Bem-vindos ao wrap-up das leituras de setembro. Em setembro li 7 livros e 48 contos. Foi qualquer coisa à volta de 2.513 páginas. E hoje eu chamo a atenção que, por exemplo, os contos, se não forem de livros terminados, as páginas não são plantadas. É mais fácil para mim contar desta maneira, se não depois dá a janera. Enfim. Li 7 autores e apenas 4 autoras, 5 autores ingleses, 4 autores americanos e uma dupla de autores suecos. Foram 6 livros em inglês e apenas um em português. Este mês não fiz nenhuma releitura. Os livros que li foram, os 7, foram livros físicos. No entanto, um desses livros ouvi também em formato áudio. 3 dos livros vieram para as minhas estantes em 2016, um deles de 2017 e 3 de 2018. Que ótimo! Significa que estou a receber os livros, dou a comprar os livros e a lê-los. Apenas li 2 livros da minha TBR. Ou daqueles que terminei, apenas 2 eram da minha TBR. Qualquer coisa não está a correr muito bem aqui neste caso. Li 2 clássicos, 2 policiais barra trailers que foram para o September Thrills, um livro de não ficção, um livro de contos e um livro de fantasia. Em termos de datas, o livro mais antigo que li era, aliás, a primeira vez que foi publicado foi em 1859. Depois o, a seguir, 1908. Depois há um grande salto para 1984. 1989, 2010, 2015 e por último. O livro mais recente é deste ano, 2018. Este mês, dei 4 estrelas a 3 livros e 4 estrelas e meia a 4 livros. Portanto, fui mais ótimo. Não dei 5 estrelas, mas as leituras foram todas muito boas. Vamos começar pelo primeiro livro que eu li. O primeiro livro que eu li foi o Black Eyed Susans. Foi uma leitura conjunta. Eu vou deixar alguns links para a opinião, porque eu já fiz a opinião sobre este livro. Depois terminei de ler Um Quarto Com Vista, do A.M. Forster. Eu não vou fazer opinião sobre este livro. Eu já falei muito brevemente no diário de leituras, que eu vou ver qual é que foi. Depois deixo o link em frente ao nome do livro, na descrição. Onde eu digo o que é que achei, mas a minha opinião foi muito positiva em relação ao livro. Mas eu se for fazer uma análise mais detalhada, acabo por contar tudo o que é o livro. E isso também não está muito a piada. Depois, o outro livro que li foi um livro de não ficção. Art Starts With A Line, de Erin McManus. É um livro que ensina... Não há bem que ensina a desenhar, mas... Tem aquelas coisas passo a passo. E eu gosto bastante da arte, da autora, do livro. Porque é uma pessoa que eu já sigo já há alguns anos. E quis comprar e ler o livro. Depois terminei um calhamaço. Que já estava a ler já há não sei quanto tempo. Foi o The Woman in White, do Wilkie Collins. Ainda não fiz a opinião. Mas devo ir fazer. Este é um clássico. Talvez um dos primórdios do... Não é bem policial, mas é um livro de mistério. É um bom livro de mistério. É muito lento. Tem alguns lives que até se... Que são muitas... Ou algumas reviravoltas que são muito usadas. Hoje em dia, nos thrillers. A diferença é que este livro tem... Não sei quantas páginas é que isto é. Mas são muitas. Muitas. Pronto. A diferença é que este livro tem quase 800 páginas. E eu estou a falar daqueles thrillers muito comerciais de 200, 300 páginas. Mas se calhar esta história podia ser contada em menos páginas. Por poder até podia. Mas eu gostei da maneira como ele estava escrito. Como estava desenvolvido. Depois. Um dos thrillers que eu li foi aqui o The Nightmare, da dupla Lars Kepler. Este livro é o segundo livro desta série, do qual eu não me recordo o nome. Eu gostei bastante deste livro. Percebo porque é que houve pessoas que não tenho gostado. Porque o ritmo é diferente do livro anterior, que agora me estou a lembrar do nome. O Hipnotista. Em português o nome que ficou é o Executor. Eu não sou muito a favor do nome. Mas pronto. Eu também não conheço a versão original. Estou só a ver a versão traduzida em inglês. Acho que faz mais sentido o The Nightmare. Pelo desenvolvimento. Eu percebo porque é que algumas pessoas não gostaram. Porque o livro acaba por ter algumas cenas que parecem quase um filme de ação. Que eu por acaso até gosto. Tem coisas que parecem saídas de filmes de espionagem. Mete negócios de armas. E isso acaba por... Se vocês vão à procura de um thriller. Ou vão à procura de uma coisa mais policial. Em que alguém morre e depois se resolve ou descobre porque é que alguém anda a matar alguém. E este livro acaba por fugir um bocadinho. E... Enfim. Eu acabei por gostar porque eu até gosto desses géneros. Mas confesso que valeu uma altura em que eu fiquei... Mas espera. Isto não era suposto ser um policial? Apenas? E só um policial? Afinal não é? Ok. Ok. Agora estou interessada em ver como é que isto se envolve. Se o livro se arrasta um bocadinho. Arrasta. Se calhar podia ter menos páginas. Mas... Mas pronto. Tirando isso. Eu até gostei do livro. Depois o outro livro que eu li foi o Guards the Guards do Terry Pratchett. Os livros do Terry Pratchett, para mim, são absolutamente fenomenais. É um livro que mistura fantasia e comédia. Mas comédia negra. Muito boa. Neste caso. Este é o primeiro livro de uma série dentro da série de que ele faz parte. Portanto, este livro faz parte da série This World. E é o primeiro livro da série dos... Agora não me recordo. Basicamente é uma série sobre os guardas. Não sobre... Como é que eles lhes chamam aqui? Sim, vamos chamar-lhes guardas. Os guardas da cidade principal do This World, que é Ankh Morkpork. Ou Morkpork. Eu acho que é assim que se diz. E é uma... Este guarda da cidade está em decadência. Existem só três ou quatro. Os guardas não primam pela sua inteligência. Isto é uma cidade que está cheia de vícios. E quem manda na cidade... Do género como se fosse um presidente da Câmara. Mais ou menos. Ele mudou bastante a cidade. Fez com que a cidade se tornasse... Tivesse guildas de estudo e mais alguma coisa. Existe a guilda dos assassinos. Existe a guilda do... Como é que é? Dos ladrões. Para ajudar o exemplo. E... O que é engraçado. É que depois que ele começou a criar cotas. E regras. Portanto, a cidade acaba por se autogerir. Portanto, quase não... Praticamente não precisa de guardas. Só que algo de estranho acontece. Porque há sempre alguém a tentar conspirar contra... O poder. E... Então... Há uma seita. Que vai... Vai conjurar através de magia. Um dragão. E o dragão começa a atacar a cidade. E depois isto se dá aqui uns altos e baixos. Absolutamente fantásticos. Absolutamente fantásticos. Se gostam do humor. E estão à vontade em ler inglês. É imperdível. Imperdível mesmo. E se gostam de dragões também. Apesar dos dragões aqui serem uns dragões diferentes dos dragões tradicionais de... Da... De fantasia. Depois. O outro livro que li. Foi... Já foi mesmo no final do mês de setembro. Em que já estava a pensar em outubro. Em que já estava a pensar em outubro. E nas leituras todas que eu quero fazer em outubro. Mas que ainda não fiz. Obviamente. Porque nem... Neste dos primeiros dias. E então isto foi assim uma espécie de... Não sei. Este livro é o... More Scary Stories to Tell in the Dark. Que é o segundo livro de três. E isto são... Contos. Ou... Histórias. Que o autor ouviu ou leu noutros sítios. E reconta-se aqui. E é um livro que é para... Portanto. Eu diria que seria um livro infantil ou juvenil. Portanto. Eles têm a partir dos nove anos. E é muito giro. É muito giro. Obviamente que... As histórias são muito superficiais. É mesmo para medos. O primeiro contacto que eles têm com o terror. E eu vou querer arranjá-lo. Este livro foi-me oferecido pela... Pela Cristina. Acho que no ano passado. Do Books and Beers. E eu estive a guardá-lo. Para ler em outubro. E... Acabei de ler em setembro. Não faz mal. Mas vou... E não tinha comprado os outros dois livros. Exatamente porque... Que é o primeiro e o terceiro. Este é o do meio. Porque... Estava naquela. Ok. Não sei se vou gostar. É melhor ler. Mas o caso. Eu já achava que ia gostar. Agora. O meu problema vai ser arranjar livros que façam panda. Mas pronto. Isto já é outra história. Depois. Vou só mostrar-vos os... Os livros que não terminei. E os livros dos quais li alguns contos. Portanto. Eu li o... More scary stories to tell in the darkly. Este foi completo. Depois. Li alguns contos do... Deste livro de contos do Neil Gaiman. O Trigger Warnings. Short Fictions and Disturbance. Li... Alguns contos. Mas mesmo assim. Como podem ver. Ainda falta muito para acabar o livro. Isto é daqueles livros que têm aquele péssimo... Péssimo. Péssimo de feito. De ter umas letras... Assim... Minúsculas. Super minúsculas. Mas eu estou a adorar estas histórias. Até agora têm sido quase todas entre 4 e 5. Sendo que as primeiras até foram todas 5 estrelas. Portanto. Foi mesmo muito bom. Também ainda em Setembro. Comecei a ler este livro. O Ghost Stories. Do M.R. James. Li apenas um conto. Vai ser um livro difícil de digerir. Isto é um... Quando se fala... Ou quando se procura antologias de contos. De terror. Ou até mesmo livros considerados clássicos de terror. Este é um livro que aparece muitas vezes nessas listas. Supostamente o senhor inovou. Na escrita de contos. De fantasmas. E não sei. O primeiro não é que seja... Eu não me recordo qual foi a pontuação que eu dei ao conto. Ou se é que eu dei a pontuação do conto. Porque às vezes não deu. Dei depois. Dei apenas 3 estrelas. Não foi nada de especial. E foi um bocadinho... Como é que vai dizer? Foi à época. Este livro é do final do século XIX, início do século XX. Este autor era muito erudito. Portanto, a escrita dele pode ser assim um bocadinho... Aborrecida, às vezes. Somente pelos detalhes que ele escreve. Faz-me lembrar alguns contos que eu li o ano passado, por esta altura. Num dos livros que eu tenho de contos vitorianos. Mas... Eu estou interessada em continuar. Mas é daqueles livros que não tenho pressa nenhuma para terminar. O que é que... Ah... E mesmo no último dia... Não vos posso mostrar o livro, porque ele faz parte da pilha que está a fazer de... Portanto, o livro é o The Corn Maiden and Other Nightmares, de Joyce Carol Oates. E eu li dois contos deste livro. No mês passado tinha lido o The Corn Maiden, que é o primeiro conto e o maior. E agora li mais dois. E... Muito bons. Muito bons. Eu dei um 4 estrelas e o outro 4 estrelas e meia. E qualquer um deles podia ser contado e ser relevante para o September Thrills. Portanto, este livro é muito interessante nesse sentido. Depois. Livros que eu não terminei. Obviamente não terminei The Corn Maiden, porque ainda tenho contos para ler. Não terminei aqui o Ghost Story. Lio só um conto. Não terminei o Serpente do Essex, mas isso não é novidade. Entretanto, eu já comecei a ouvir o audiobook, portanto, já avancei a quase a mesma quantidade de páginas que já tinha lido anteriormente, já há não sei quanto tempo. E o outro livro que infelizmente ficou pelo caminho foi o My Sister, My Love, The Intimate Story of Skylar Rampike, também de Joyce Carol Oates. Eu, ano passado, acho que também pela altura do September Thrills, eu li 100 páginas deste livro. Neste September Thrills, li mais 100 páginas. Mas não, não vou esperar pelo próximo September Thrills para ler mais 100 páginas do livro. Até o final do ano vou ler o livro, mas eu não consigo ler este livro há muito tempo. Eu acho que é uma combinação de letras, letra pequena, e um ambiente um pouco pesado, com o objetivo de ser pesado. Eu acho que é mesmo para ser assim. E pronto, por isso mesmo, até ficou pelo caminho, mas não estou nada preocupada com isso. Porque estou a gostar bastante do livro, mas eu quero lê-lo ao meu ritmo. Não é daqueles livros que... Não é um thriller, por exemplo, em que a pessoa está ali, ok, vamos ler em Steinlearn e até ao fim. Não, também não é. Eu faço isso com trailers ou policiais e alguns livros de fantasia, porque há livros que têm aquele ritmo de ler. Pois há outros que não dá. Não dá e não vale a pena forçar, porque se for para forçar, significa que eu não vou gostar. Mais vale demorar o tempo que for necessário, seja isso um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, fazer uma paragem de seis meses e só pegar o livro depois. Às vezes é o que é necessário e às vezes consigo descobrir livros ou consigo ler livros que se tivesse forçado não tinha gostado e desta maneira gosto. Foram estas as minhas leituras durante o mês de setembro. Não foram muitas, mas foram boas. É isso que me interessa. E estou muito entecesmada para vos falar do que é que já ando a ler agora em outubro. Até ao próximo vídeo.